Bom, já tô aqui no jogo, eu não lembro quem indicou Armas, clicar em armas Nossa, esse aqui é muito Minecraft, tridente Nossa, tridente aqui, ó, agora só o carinha lá da água Acendeu, hein, acendeu, hein, se liga Se liga E aí, peguei o tridente, nada Nada, e aí Não vai, não pula Quebrado ali, ó, quebrou o negócio aqui Tá, eu peguei o tridente, matilha Matilha, deve ser os animaizinhos, né Nível 30, obrigado Fez barulho de lobo, vocês ouviram aí? Ah, porque tem um lobo aqui Olha lá Misericórdia Como assim? É o GT? Vamos ver Gente, como é? Animais, cliquem aqui em cima Animais, ah, não, tá Aranha, pinguim Ah, mano, opa, antirrex Em miniatura Esse aqui não é antirrex, mas nem ferrando Que isso aqui é um t-rex Isso aqui tá mais pra um lagartinho É aqueles raptor Mas ele anda como um t-rex Ah, mas ele anda como um t-rex Então é uma miniatura de t-rex, isso mesmo? Comida Comida? Mano, o lobo tá lá do outro lado, ó Tá lá na rua de baixo Mas ele tá uivando como se estivesse do meu lado Tá, então eu sou uma lagartixa Tá, vamos dar um rolê aqui no mapa do jogo, vai Isso O jogo não é mapa O mapa está dentro do jogo Segura essa Você que chama jogo de mapa Tá, então eu sou um bichinho Eu sou uma lagarta, certo? T-rex T-rex é um dos maiores Ele não é o maior Tem maiores Bem maiores que ele Mas é o mais conhecido que nós Temos notícias de De predador gigantinho Tô subindo aqui no negócio Que se vai dar alguma coisa aqui? Ah, não, é só uma montanha Olha que legal Construíram aqui uma escada Aqui pros animais Escolha? Escolha? Como assim escolha? O que isso aqui faz? Ó, se liga Ó, se liga Very bravo Peraí, eu vou subir aqui, tá, gente? Pra ver o que vai dar Parece que tem uma casa na árvore aqui Calma, gente Eu tô testando Vocês que estão pensando Nossa, eu não acredito que o Leon tá jogando isso aí Eu tô testando os jogos que vocês indicaram, gente Vocês que indicaram em algum momento aqui Ó, uma casa na árvore Ó, mais grande que a minha casa Mais grande não existe, né? É mais... Passei na grade, hein? Ó, tem um gato ali, ó Miau Miau Você já viu esse meme? Nossa, a porta do meu carro quando abre Faz o barulho de gato Já viram isso? É um dagrão Já viram esse meme? Miau O que que tá ali? Olha, é o... É o... É o... Nossa, mano Hoje a memória tá very extragrada Pantera negra ali, ó Olha lá Viu um tic-tac Opa Não acredito que o Leon tá jogando Aí, das garrafas Eu tô jogando um joguinho aqui que é de bicho, né, mano? Esse bicho aqui é brabo Você acha que é bichinho? Não é bichinho É bicho brabo Olha lá Os caras dançam Olha o bicho dançam Tá? Você achou que era bichinho? Se liga nisso aqui, ó Segura essa Olha lá Nossa Tem a... Vai quebrar isso aí Suas patas dobra pra cima Mano O lobo nem tá aqui, gente O lobo nem tá aqui Eu tô ouvindo Nossa Olha essa pantera Pula de novo aí, ô pantera Rapidão Vai Vai Pula aí rapidão Vai Só pra me ver Ô, ô, moço Pula aí rapidão, pantera Mano O que é isso aqui, cara? Ahahahah Nossa, cara Você é very good Ó Olha Então tá, né? Então tá, né? Então tá, ó Ó, rezando Amém Quebrou Mano Eu tô tentando identificar Eu tô tentando identificar a dança Porque eu não tô conseguindo, mano Não vai identificando Só sei que esses braços Não tão se movimentando Como deveriam, não Olha lá Você vê Hahaha Hahaha Tá bom, vai Chega de passar vergonha Foi, tá Foi legal, legal, hein? Parabéns aí vocês dois dançando Aí, ó O Dagrãozinho E o Gatenho ali, ó Show de bola Tá Eu quero me desse transformar, mano Nome Zé Submeter Foi? Eu não sei se tá indo, mano Zé Ah, foi Zé Nossa Nome do bicho Zé O que é isso aqui? Ó, um aracnídeo Nossa, que Com RGB e tudo mais Olha lá LED, é? É, moça Tecnologia, filho Isso aqui é Ó Ué Me deu dano, hein? Me deu dano, hein? Ixi, tô envenenado Eu tomei Gente, eu tomei dano Da aranha Corre Corre Aranha dá dano Aranha dá dano, gente Corre Corre, Zé Corre, Zé Olha lá Aranha dá dano, mano Tomei dano da aranha Se liga Aranha matou o gato Gente, aranha Ó Meu Deus O dragão cuspindo fogo Eu não consigo fazer nada O meu não faz nada A aranha Pelo menos bateu Eu, deixa eu ver Comida Tocha Tocha Tirar dano Vai, Zé Tirar dano de alguém Não, né? Bom, gente Seguinte O jogo é sensacional Nossa Aperta Q Eita, Peng Eita, Peng Obrigado Obrigado por avisar A aranha Essa aranha é perigosa, hein? Se liga Ó os bichos brigando agora Agora é o seguinte Aquele jogo lá de bichos brigando Seguinte É um Rei Leão aqui Com RGB Tem timer isso aqui? Diz da boca, menino Vai se machucar, hein? Eu não sei se tá acertando Menos 30 Ah, mas acho que foi o... Tá quente aí, Leão Tá quente Ó, se liga o dragão Se liga o dragão Tá cheio Cheio de bichos vivando aqui Ah, tá Então eu posso treinar nos bonecos Peraí, eu peguei o carne Carninha Come Boa, Rex Ó, Zé Ó o barulho Nossa, vários hits Galerinha que tá chegando agora aí Não se esqueça de deixar like aí Sim, nós temos sorteios Leia a descrição Se você tem preguicinha de ler a descrição Faz exclamação sorteio aí no chat Quase faltou voz, hein? Exclamação sorteio aí Se informa do sorteio Cumpra os requisitos E aguarde Em algum momento desta humilde live Teremos o sorteio de grubax Gente, legal o jogo Legal, hein? Quem jogou comigo aqui Vai aparecer no vídeo, hein? Eu gravei, gravei? Sim, eu gravei Tem um lobo gritando aqui É o GT Valeu, gente Valeu, eu vou trocar de jogo agora, hein? Tchau